Você sabe qual é a diferença entre necessidade e desejo? Eu não sei. E aí, galerinha? Meu nome é Manjei. Fala, galera, que eu tô falando. Eu sou o Henrique. Eu tô muito doido. E meu nome é Augusto. Oi, gente. Eu sou a Mari Duarte. E eu sou a Camila. E a gente veio falar um pouco sobre economia financeira. Você compra tudo o que você gosta? Compra tudo o que precisa. Você precisava mesmo da última coisa que você comprou? Nossa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu lanjei sanduíche, batata frita. Eu lanjei também refri. Eu bebi o refrigerante. Botei queso, mostarda. Faça uma lista de tudo o que você precisa pra viver. Comida, transporte, moradia. Depois você vai fazer uma segunda lista. O que você deseja de comprar pra você? Presente. Um skate. Um skate. Uma brunet de marca. Uma brunet de marca. Uma brunet. Um brunet. Um picolé, um x-salada. Oi. Ai. Ai. Tô comendo o chicolé. Tô comendo o chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Dessa forma fica mais fácil a gente saber do que comprar primeiro. Nossas prioridades. Guardar o dinheiro para nossos sonhos. Eu vou contar um, dois, três e vamos falar. Nós vamos ensinar pra vocês o que é necessidade e o que é desejo. Duas horas depois. Nós vamos ensinar pra vocês o que é necessidade e desejo. Porque, tipo assim, tipo, 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 entendeu? Beleza. É isso aí. Uma coisa que tu quer é muito, 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 mas, tipo, não vai fazer muita importância na tua vida. E, tipo, necessidade é uma coisa que, assim, tipo, tipo, tu precisa, entendeu? Tipo, vai ter que trabalhar porque tu quer ter tua casa, teu carro. Isso é uma necessidade. Se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Isso vai ajudar bastante o canal do Turminha do Suca, né? Então, fã, mão! Tchau, 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 tchau! Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal do Turminha do Suca. Tchau, galera. Beijo. Tchau.